É meu amigo, pensa no Mustang, mais um Mustang, o homem não fez ele só com um, agora tem dois mustangs, rapaz, quem me dera tem dois mustangs na caralho, agora ele brigou um novo qualquer um, esse é o novo Mustang SUV, esse aqui é o Mustang Jeep, esse é o Mustang Cross agora, o que eu tenho para falar, galera já sabe qual carro quer? Não, vai mostrar agora, vou dar uma dica, tem quatro portas, tem quatro pneus, quatro rodas, tem um capô, é considerado como um SUV. É, carrinho de família agora, né? É, filho do homem tá mudado. E o que eu faço assim, é meio de família, cara, que eu vou aguentar, bota no fundo aí. Calma, ele tá pra chegar aí. Tá quase, hein, tio, 37 semanas. Ô Bruno, vai ser o primeiro amigo meu mais próximo assim, que vai ser pai, eu tô feliz aí. Ô, e o povo falou, nossa, como é que você guardou esse segredo há tanto tempo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, calma, uma hora certa, você viu saber. É, é porque, querendo ou não, tipo, a galera não sabe o que passa por trás das caras. Dá pra média, a nossa vida já é tudo exposta, né, mano? É, rapaziada, então, é bom também ter o momento de paz, família, pessoal. Mais privado, você sabe como é que é. A gente já tem muito problema, se for isso por todas as coisas que acontecem no dia a dia, moço. Aí lascou. Não é só, é bom. Então, começando mais o vídeo do canal do Bruno Garcia, hoje eu vou mostrar pra vocês o carro novo que eu comprei, piazada. Agora, agora que você ouviu? Agora que você viu, mano? Tá de quinta, sujo, coitado, tem que lavar, piazada. Nossa, desde o dia que chegou, tá aí. Não, mas vocês não estão entendendo, não. Você não tinha reparado. Ele tá implicado mesmo. Parece que tem um buraco aqui, ó. Aí, curiosado, de ano inteiro, na sua casa, o Matheus tá tão empolgado com o carro que acho que ele nem viu o caminhão. Não, tem que lavar ele, deve deixar ele no grau. Ei, ei. E minha garagem. Tá cabendo, rapaz, não cabe mais nada agora. Colocou um print editor da casa do Bruno, uns anos atrás. Uns cinco anos atrás, um boiach, CB1000 e um com o quadrado, tudo torto. Aí, piazada, só marcha. Quase nem. Vambora. Tá, e o carro novo, o que você achou? Mano, sensacional. Você é suspeito a falar, né? Eu sou suspeito em falar, eu amo esse carro. Uma das maiores propostas que tiveram no ano de 2000 e... A partir que ele saiu em 2020, né? Acho que é 20. Custo-benefício, eu acho que é o melhor, né? Custo-benefício, a questão do carro oferecer tecnologia também, muito foda. E, você não sabe também, mas é o chassi mais seguro que tem. É nada. Da marca. Por isso que eu chamei o Quasim, porque o Quasim já é expert nesse assunto. Ah, eu, velho, eu... É? Com o coraçãozinho mais forte, hein? Eu imagino, eu imagino. Aí, quando eu fui comprar, eu falei, mano, eu já andei naquele chupado. Esse não é, pá, igual, mas é top também. Isso é louco, é igual. Mas, é... E o que eu gostei dele foi da cor. Porque, assim, já tem um branco, um azul, um amarelo, a moto vermelha. Você faz de boa de cor? Eu falei, ah, vou... Eu gostei dele por causa da cor, pesado. E aí, pode tirar a capa? Vamos tirar a capa ou não? Ah, pera, 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 pera... Olha, doutor, coloca o trailer aí, então. 3, 2, 1... E aí, pode tirar a capa ou não? 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 Amigos, então, o carro escolhido da vez foi o Volkswagen Nivus. Vocês sabem que eu sou apaixonado por Volkswagen. meu primeiro carro foi o voyajão, foi a Volkswagen, tivemos a Paraty, o Gol, tivemos o Jetta e, mano, eu gosto muito de carro da Volkswagen, custo-benefício é muito top, então eu dei uma pesquisada muito boa e, mano, é um carro 1.0, mas o Matheus tem um, ele sabe, de 1.0 não tem nada, filho. Muito bom esse carro. E é turbo. E é turbo, 1.0 turbo, se não me engano é o mesmo motor do Up, eu acho. E, mano, econômico, pesada, faz de 10 a 12 na cidade, pra quem estava acostumado com o cavalo daquele lá que bebe 4, filho. E estrada chega a fazer o 17. É nada. Opa. Então, quero fazer essa, então. Mas, mano, o carro é muito top, pesado. Esse aqui é 2020, 2021 e eu comprei ele, mano, porque ele está com apenas 13 mil quilômetros, pesado. Olha aqui. Deixa eu ligar aqui, achar aqui, ó. Dá até pra ver. Ah, virou 14 agora. Viu 14 mil agora. O carro é muito zero, mano. Cheira de novo. Cheirando zero. Finalzão tudo digital. Mano, já vem com o kit multimídia. Enfim, é cheio de 9 mil. Até preciso trocar a pilha da chave. Ele deu um carro zero, então, óbvio que uma coisinha ou outra, nós temos que mexer, né? Mas, mano, que carrinho bom, velho. E pra eu, agora, preciso levar a família inteira, né? Que a família está crescendo, está crescendo bastante, é o carro ideal. No mustangão, você já sabe, só dá pra andar em dois, né? Ali, nem o bebê conforto não cabe. Então, o mustangão vai ficar com nós mais um tempo. Vamos ver se até o fim do ano a gente troca. Vamos ver. Ó, o mustangão está aqui, pesado. Não vou vender o mustangão. O mustangão está aqui. Está lavadinho, bota ele na capa certinho. Vai ficar um negocinho aqui, ó. Estou deixando ele na capa agora, motoca chegou também, todo mundo aí. Só tem que lavar o caminhão. Mas, mano, Nibus... Olha aqui, roda 17, casado. Bonito. Filma aí, coisinha. Roda 17, olha os pneus, tudo zero. Está faltando só um preteador, depois vou dar um... Esse aqui é o carro pro dia-a-dia agora, esse aqui é o carro pra família. E essa lanterna dele é muito louca, né, Matheus? Sim, mano, ele é tudo de LED, né, velho? Tem esse leque aqui, né, mano? Então, tipo... Parece que a lanterna é tudo de uma coisa só. Sim, é infinita. Sim, isso é da hora. E o melhor de tudo, apesar de agora, eu vou ter que carregar carrinho. Eu vou fazer um vídeo mostrando tudo que eu já comprei pro carro e pra vocês. E agora eu tenho que levar carrinho. E, mano, olha o tamanho desse porta-mala. Olha aí, Matheus. Você é louco. Salve, hein? Dá pra ir deitado aqui dentro. Já viajei, coube tudo, tranquilo. E, ó, sabe o que é melhor? Agora você tem porta-malas, você precisa usar aí, fazer algum fretinho. Rapaz, eu fui trazer umas peças do caminhão ali e já coloquei tudo aqui dentro. Agora dá pra levar carrinho, vai no mercado. Rapaz, Mustangão era mais ou menos o porta-malas. Agora tá um pequeno. Mas agora aqui, filho, e se quiser ele, você pode baixar ele aqui, ó. Ele tem um negócio aqui que eu acho que você... Sim, você consegue, já usei também. Você baixa o banco, ele fica top. Mas, mano, o carro é muito zero, mano. É muito bom, velho. Muito zero. E também uma coisa que você esqueceu de falar. Por indução. Não, esse aqui não tem. Não, não tem? O que carrega? É? Não, o meu não tem. O seu tem pro 723. Mentira, eu achei que tinha. O meu não tem, o meu é 2021. Eu cheguei e botei o celular. Ah, mas o meu não tem. O meu não tem, Matheus. Você pode ver que até ali a central do meu filme, lá pra você ver. Ela já é diferente, olha lá. Ah, entendi. A parte do ar ali. Tipo assim, essa parte, ele continua idêntica. É. O carro em si não muda. Sim. Tá ligado? É o que muda é... A centralzinha do ar ali, ó. O ar, ele é digital, mas ele também é difícil. Porque você tá viajando, você controlar o ar digital, é complicado. É. É. Ali é bom que você só vai nas bolinhas. É, você só vai ali e não tem erro. Tá, mas vamos mostrar o motor. Só isso. Depois eu quero fazer um vídeo mostrando tudo que ele tem. Eu já chamei o Matheus. E tem opção, viu? Ele já conhece. Mano, tem que ser personalizado um monte de coisa. Tem controle de velocidade, se um carro estiver parando e se estiver muito rápido, ele para sozinho. Aí, ó. Mano, você vê esse motor desse tamanzinho, vocês não estão ligados o tão bom que isso aqui é, rapaziada. Motorzinho 1.0 turbo TSI, ele só não tem o câmbio DSG, que vem nos Fusca, nos Jetta, nos carros maiores. Mas, mano, pro dia a dia, filho, que a melhor coisa que tem. Eu acho que só o que eu já gastei de combustível no Mustang, o que eu já tinha comprado um carro DS. É caro, né, velho? Tia asada. É um carrinho assim, na média de 100, a 120 mil reais. Um carrão top pra família. Tudo de LED já, ó. Olha aí. Sim. Já vem LED em tudo. Mano, essa frente dele, esse farol, a grade, eu acho muito massa. Eu vi que o céu, ele tem um negocinho vermelho aqui, não tem? Não, não. Não. Tem como colocar, a galera coloca. Ah, é colocar. Eu achei que era do carro. É, e esse aqui, ele é o Highline e ele não é com kit black, então ele é cromadinho, ficou legal. Ah, o kit black, ele vem preto aqui, preto aqui. Isso, as rodas e o teto. O seu é o teto. O teto. O seu é tudo black daí? Não. Também não, eu achei que o seu é. Não, pedi cromado. Melhor, né, os detalhes. Eu já vi de preto, pai. Porque que, né, rapaziada, a vida muda, né, passa, agora é bom também, você vai ver. Tem um esportivo, e tem um carro para o dia a dia. O dia a dia, para a família inteira. Vou andar com o Mustang todo dia. Meu Deus do livro, eu já estou andando ali. Mas agora a gente vai ter que fazer o seguinte, hein. Rachinha, parça. O racha dos carros de família. Os caras fazem racha de carrão, de motão, e a gente vai fazer racha de SUV agora, para nós ver. Lá no autódromo. Bora, é. Mano, esse cara aqui. Cara, sem 20 segundos. Você vai curtir, mano. É massa demais, velho. Você vai curtir esse cara aqui. Mano, ele é muito bom, pesado. Ele é uma ótima compra. Ele é papo de vendedor, não. Não. O som dele, mano, é da hora o som dele. Ele tem carplay, o carplay dele é um dos melhores que eu lançou ultimamente. Então, velho, é foda. O iPhone já meio que já conecta automático, né, mano? Sim. Muito massa. Não tem delay, não tem nada. Sim. Qualquer aplicativo que você quiser colocar, ele recorrece bem. Muito bom, mano. Ele tá com isso no filme já. Já veio isso filmado tudo. Muito bom, mano. Muito bom mesmo, pesado. Você curtiu também? Nossa, os bancão dele é da hora. Facinho do cara manter limpinho e tal. Olha aí, rapaziada. Já vem nesse cinzinho meio diferente, ó. Olha aí, o painelzão aqui tem esse detalhe em black. Black piano. Automático. Lembra bem. Tipo, os detalhes da traseira. Isso. Mesma pegada, né? Foda. Mano, tem muita coisa pra explorar nesse carro aí. Mas depois eu quero que você me dê uma aula pra nós fazer um vídeo aqui mostrando pro povo também. Mano, desceu lá pro suar, quer levar os negócios. Nossa, agora mete um rack, mete um rabicho, puxa um jet ski, mais uma carreta, vai embora. Ei, mano, eu quero ver o dia que você vai andar ali comigo ali, ó. Ah, não. Aqui, ó. Casado, pra quem não viu, tem um vídeo das antigas, o Matheus comigo, né? Porque dá ser bem-vindo. Você tem que andar aí, Matheus. Eu acho um dos maiores traves da minha vida. Depois que eu andei lá, eu nunca mais andei de moto. Agora aqui você tem que enganar, hein? E eu já sei com os caras, isso aí, isso aqui é o pior bicho que tem. Eu vi o Paulinho falando. É o Ferrari das motos. O Mário da GESCAP e o C, rapaz. Aí é o que tem de viola hoje, hein? Você acha mesmo que eu vou lá, mas nem capé. Ué, 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 ué. Vai dizer que você lembra que você dá uma volta de Ferrari? É a Ferrari, mas é das motos. Rapaz, eu admiro demais. Parabéns. Nossa, é um sonho de moto, mas eu tenho um pavor. É bonito para os outros, né, Matheus? Eu não tenho pilha em motos, bota na fé. Eu tenho muito medo, né? Eu já vi o Bruno se acidentando. Pior. Eu já vi o meu me acidentando, velho. Isso aqui é... Já não foi uma vez só, não. Amanhã é um negócio que não adianta, o cara gosta. Mas quem gosta, gosta. É isso aí. Tá certo, agora você tá caferado. Agora aqui, aqui, aqui você vai, né? Nossa. Vamos marcar e carregar uma batata, uma cebola. Vamos descer lá para o sul, lá do nosso amigo aí. Cada semana eu quero ver se eu levo um agora. Porque eu vou ficar numa rota mais perto, porque o meu moleque vai nascer. Não, tem que ver ele limpinho, porque ele tá sujo, coitado. Eu não tive tempo ainda, pesado. Porque eu tô levando a Jéssica para ir para os exames. Inclusive, ela tá lá no hospital agora, tomando soro. Lá daqui a pouco eu já vou lá buscar ela, tá uma correria. Lá do Lago, Lá do Lago, o moleque é onde tá aí. Daí eu quero fazer um vídeo de meus amigos com esse aí. Eu vi. Toma, é massa. Vou dar um presente para o cara. Então, aí, ó. Tá registrado, eu quero ver. Eu vou lançar um presente para ele. Eu quero ver. Eu já até vi para comprar. É nada. Fechou então, Piazaro. Espero que vocês tenham gostado. Esse aqui é o meu novo carro. Ensaiei bastante, pensei bem. Olhei muitos anúncios. Mano, rodamos tudo que tinha na região. E custo-benefício pela quilometragem, pelo ano. Um carro zero, tá ligado? Tá na condição de zero. E eu gostei demais. E a cor é muito legal também. Tô pensando em trocar esse insufilme. Botar um semi-metalizado, igual eu uso nos caminhões. É, velho. Dá um grauzinho. Não, meu carinho. Dá um grauzinho, baixar um pouquinho. Será que não? Não vira, né? Não, né? É carro de família, né? É carro de família. Deixa para nós andar mais rápido e mais baixo aqui, ó. Ali. Aqui é o carro do... Ah, o seu com as rodadas 20. Fica louco, hein? Expensão a ar. Tem isso que eu tô rovindo aí, meu amigo. Ah, então tá bom. Só vai ajudar a escolher. Ah, demorou. Vamos, cara. Só progresso. Marcha, pesado. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Vamos fazer um vídeo mostrando tudo que ele tem pra vocês. E é isso aí. Eu tô indo nessa. Um beijo, uma praça. Até o próximo vídeo. Fala lá, estamos juntos. E fui. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.